Olá, paz e bem a todos os que estão me assistindo nesta hora. Hoje, terça-feira, dia 21 de agosto do ano de 2012, nós estamos entrando no ar neste exato momento com o programa Um Instante com Deus. E pra nós é alegria, porque é o momento ao qual nós tiramos durante o dia, temos 24 horas no dia, mas nós tiramos esses minutinhos, esse instante, pra ler a Palavra de Deus, para meditar na Palavra de Deus e também pra que possamos orar juntos. Eu quero agradecer aos meus amigos que estão me assistindo nesta hora, aos meus amigos do Facebook, aos meus amigos de faculdade, aos meus colegas de trabalho, todos aqueles que têm um contato e também aqueles que eu não conheço. Quero também mandar um grande abraço pro meu amado irmão Wagner, que está lá em Belém. Acabei de falar com ele pelo Facebook, ele disse que estaria nos assistindo. Um grande abraço, Wagner, que Deus te abençoe, um abraço aí na Bia, sua esposa, na Ana Júlia, e que Deus esteja prosperando o trabalho aí das suas mãos aí. E nessa tarde eu também não poderia jamais de esquecer de agradecer a Deus, a presença de Deus, porque é Ele que é o motivo de nós estarmos aqui, é Ele que é a nossa força pra superar todas as dificuldades, pra superar todos os obstáculos. Primeiramente, obrigado, Senhor, por mais este programa, por mais este instante com Deus. Daniel, ele durante três vezes durante o dia, ele tirava pra buscar o Senhor. E nós estamos buscando ao Senhor uma vez, com este programa, um instante com Deus. E juntamente com este buscar, a gente quer que você esteja buscando conosco. Eu também quero agradecer a você que está nos ajudando, você que está nos apoiando nesse projeto. Eu já disse aqui, volto a repetir, que a ajuda que eu preciso, a sua, é a sua oração e a sua divulgação. Esses são os dois meios que você pode ajudar este programa, um instante com Deus. Você me ajuda em oração, para que Deus esteja abençoando a minha vida e abençoando a você e a todos que assistiram este programa. E você divulgando este programa, ajudando a divulgar este programa, você estará também abençoando a vida de muitas pessoas, com a palavra de Deus e com as orações. E a nossa devociona hoje, nesse nosso momento, que eu gostaria de trazer para os irmãos nesta tarde, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso de número 24. Ele fala sobre Tomé. Tomé era um dos doze apóstolos e é interessante que no apostolado daqueles apóstolos de Jesus, cada um tinha o seu perfil, a sua personalidade. E aqui nós gostaríamos de trazer hoje, eu gostaria de trazer hoje essa questão de Tomé, que fala aqui no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 24. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, depois que Jesus ressuscitou. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas Tomé respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum, acreditarei. Depois desse diálogo, né, de Tomé com os discípulos, passaram oito dias e eles estavam outra vez reunidos, juntamente com Tomé, discípulos e Tomé. E todos estando as portas trancadas, ali eles reunidos e tudo fechado, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Pai seja convosco. E logo disse a Tomé, Jesus se portando a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na do meu lado, não sejas incrédulo Tomé, mas crente, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, como afirmação, disse-lhe Jesus, porque me vistes, creste, bem bem-aventurados os que não viram e creram. A gente, às vezes, acha essa passagem um pouco hilária e a gente brinca muito com os amigos, ah, você parece Tomé, tem que ver pra crer. E o interessante é que, às vezes, essa incredulidade, ela vai se portando, se transportando pro nosso coração e criando raízes nos momentos a qual passamos por situações adversas na vida. E, às vezes, as nossas orações, a única resposta que nós temos de Deus é o silêncio de Deus. E, assim, a gente se porta a Deus como salmista, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? E a incredulidade, ela começa a criar raiz e ela começa a crescer e ela começa a dar frutos de desânimo, de tristeza, de amargura, de depressão, de opressão. E aí vai crescendo essa árvore de incredulidade e os galhos dela vão saindo e botando fora esses galhos e invadindo o nosso ser. E esquecemos que Jesus, ele pode nos tirar dessa situação e Jesus pode transformar. Eu sempre digo aqui, Jesus, ele tem o poder de mudar a situação a qual eu estou agora e que você está agora, mas ele quer não só mudar a situação, mas ele quer transformar a sua vida. E você tem que, às vezes, entender que o momento propício dessa situação contrária na sua vida é a transformação de Deus que isso pode gerar no seu coração. E aqui, se nós olharmos o contexto, tudo gira em torno da ressurreição de Jesus. Estavam todos muito preocupados e muitos atônicos, muitos assustados, porque foi um choque, foi um choque a morte de Jesus para aqueles discípulos. E João, ele relata muito bem essa questão no versículo 9 desse mesmo capítulo, porque eles não tinham ainda compreendido as escrituras que Jesus era necessário morrer e ressuscitar dentre os mortos. Eles sabiam das escrituras, mas não tinham entendido esse significado. Por isso que estavam todos ali atônicos, todos ali apavorados, porque a perseguição dos soldados romanos em cima daqueles judeus, em cima dos discípulos de Jesus, em cima de Jesus foram grandes, pressionados, os judeus pressionaram, porque eles não acreditavam que Jesus é o Senhor, o Salvador de todos. Jesus, e nesse medo, e foi gerando dúvida. E às vezes a incredulidade, o primeiro passo, o primeiro veneno que nós provamos da incredulidade é a dúvida. E o escritor de Hebreus, ele diz que sem fé, sem certeza é impossível agradar a Deus. E Tomé, ele fez questão de dizer aos seus companheiros de ministério, olha, eu só vou acreditar se eu ver. Mas Jesus, pela sua misericórdia, antes de subir aos céus, aparece novamente aos seus discípulos e Jesus, você quer tocar, meu filho? Toque aqui, pegue, pegue. E naquele instante, Tomé ficou atônico e ele afirmou, o texto aqui tem um ponto de afirmação, de exclamação, Senhor meu e Deus meu, a partir do momento que ele viu, ele creu. Aí Jesus fala para Tomé, só porque você viste, você creu? Aí ele diz, bem-aventurado, os que não viram e creram. E essa palavra é para mim, para você, nessa tarde. A palavra bem-aventurado diz feliz. E aqueles que é feliz são pessoas confiantes, pessoas esperançosas. Eu não vi Jesus ressuscitando. Eu não toquei nas feridas de Jesus. Eu não passei por aqueles momentos acompanhando como testemunha ocular, mas eu creio, pela minha fé, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. E esse poder da ressurreição, ela transcende em minha vida pelo fato de saber que Jesus ressuscitou, e um dia, todos nós, em Cristo Jesus, seremos ressuscitados. E pela fé, e pela esperança, e porque eu sou bem-aventurado, porque eu não vi, mas eu creio, todo dia na minha vida, o poder da ressurreição, ele é manifestado. Todo dia morre um pedaço de mim, e ressuscita uma outra parte para o Senhor. Quando a minha esperança morre, eu sou ressuscitado pela misericórdia de Deus. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, quando eu peco e me afasto da presença de Deus, e morro no meu delito e no meu pecado, estou dizendo espiritualmente, mas morreremos também, a carne, mas enquanto a carne está viva, o espírito morre, mas eu sou ressuscitado no Senhor. Então eu sou bem-aventurado, porque eu creio, não porque eu não vi, mas eu creio na palavra de Deus, e essas ações de ressuscitar é manifestado na minha vida todo dia, porque eu creio, eu simplesmente creio. E nós dizemos muitas vezes que servimos a um Deus que ressuscitou dentre os mortos, mas estamos andando por essa vida como zumbis, meio morto, meio vivo, dizendo, ah, eu sou filho de Deus, ah, Deus me ama, e a gente percebe pelas redes sociais, pessoas se procurando se autoconsolar com frases de efeitos, pessoas tentando ajudar umas às outras com frases de efeitos, mas que por trás dessa tela, por trás do computador, estão mortas, estão zumbis, porque dizem que serve a Jesus Cristo, que ressuscitou, mas vivem vidas apagadas e mortas na decepção, na angústia, na opressão, na traição, na falta de amor, na falta de compreensão, Deus, para eles, é ressuscitado fora, Deus ressuscitou e foi embora, mas Jesus, ele diz, aqueles que o viram ressuscitar, quando Jesus estava ressuscitando, as pessoas olharam com ternura, com ternura, e com um certo temor, amor, meu Jesus está indo, então, o que será de nós? Mas Jesus, mesmo antes deles dizerem essas coisas, Jesus já fez a leitura e disse, olha, eu vou para a casa do meu pai, porque lá há muitas moradas, e quando eu for e vou preparar esses lugares, eu voltarei e vou buscar vocês, para que vocês estejam, aonde eu estou, e mais, ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o Senhor Jesus, ele está ressuscitado, hoje, agora, em mim, porque o que eu digo, para os irmãos, são espírito de vida, e o Senhor é Deus de vivos, e não de mortos, portanto, o Espírito Santo de Deus é que nos traz essa presença, é que nos faz lembrar da ressurreição, e é que nos traz essa certeza, em que eu não preciso ficar tocando nas feridas de Jesus, para acreditar que ele ressuscitou, ele ressuscitou em mim, e eu trago comigo essa esperança, como o profeta diz, eu trago à memória aquilo que me dá esperança, e o que me dá esperança, é de saber que Cristo pode ressuscitar em mim, todo instante, esse é o processo, às vezes a gente pensa que, até quando Senhor, e estamos chorando no sepulcro, porque buscais entre os mortos, aquele que vive, o anjo apareceu a Maria Madalena, quando Maria Madalena, pouco antes desse episódio de Tomé, a quem procuras? Porque você está chorando, e foi passado um tempo, Jesus aparece, em pé, em pé, diante de Madalena, irmãos, Jesus está em pé agora, e do seu lado, e te perguntando, por que me procuras? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, nós temos que sair desse estado de zumbificação pessoal, tudo é tragédia para a nossa vida, a gente potencializa as nossas decepções, nós potencializamos as nossas decepções, criamos aquela síndrome, que todo mundo nessa vida tem inveja de nós, e quer o nosso mal, e aí vamos entrando, isso faz parte da incredulidade, essa incredulidade começa a gerar dúvidas em mim e você, e a gente deixa de acreditar no significado que temos para Deus, e do significado que Deus tem para nós. Deus deu o melhor dele para nós, ele deu o seu filho, e o seu filho ressuscitou, e ele quer ressuscitar a sua vida, o que tem te deixado em estado de zumbificação, por que que os seus sonhos estão parados? Por que que a sua esperança está morta? Por que que a sua fé está abatida? Por que que você não diz para esse Deus da ressurreição? Pai, eu creio na sua palavra, e eu quero ser um bem-aventurado, porque eu não vi como Tomé viu, e os seus discípulos viram, viram, os seus discípulos viram, e tão grande nuvem de testemunhas oculares viram, mas eu creio, e eu garanto para você, eu garanto porque é a palavra de Deus, você vai ser feliz, porque a palavra de Deus diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E eu estou nessa tarde aqui, não para defender religião, não para trazer a minha denominação, não para criticar nenhuma outra religião, eu vim aqui, eu estou aqui nesse instante com Deus, simplesmente, porque eu creio, que Jesus Cristo é o Senhor, ele não é um jargão, ele não é, é, de uma denominação, ele não é de um grupo isolado de pessoas, porque ele diz que todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus, essa graça de Deus, ela emana 24 horas, do trono, da graça de Deus, essa graça, esse favor, imerecido, eu não preciso tocar nas feridas de Deus, para ter os benefícios da salvação, basta eu crer, porque essa graça, ela é derramada, ela é derramada, eu não mereço, não há o que fazer, não há o que sacrificar, só crer, e mesmo se você não crer, essa graça, ela é derramada, o que cabe a mim e a você, é não resistir o poder da ressurreição, na minha e na sua vida, tem certas pessoas, que dizem, que as vezes, começam a discutir religião, e falam, por que que você não prova para mim, que Deus existe, eu costumo responder, quando você provar para mim, que Ele não existe, aí eu vou provar para você, que Deus existe, Deus Ele é, Ele ressuscitou, Ele vive, e haverá um dia, em que eu e você, nós, iremos viver eternamente com Ele, Eclesiastes, Capítulo 3, diz que, há tempo determinado, debaixo do céu, há todas as coisas, há tempo de nascer, e há tempo de morrer, não vamos viver, como, inconsequentes, e, como se fôssemos seres, intocáveis, hoje, há esperança para mim, e para você, o Senhor quer mudar, essa situação, Jesus disse, olha, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, você não viu, mas você precisa crer, bem-aventurado, aqueles que não viram, mas creem, eu queria orar por você, para que Deus, seja a ressurreição, e a vida, da sua fé, e seja a ressurreição, e a vida, do seu ser, todos os dias, até no dia, que Ele voltar, para buscar a minha vida, e para buscar a sua vida, e para que nós, possamos estar com Ele, mas enquanto isso, o processo é esse, na nossa vida, de luta, de decepções, de aflições, tudo querendo matar, a nossa vida, os nossos sonhos, mas se Deus, entrar na minha vida, e na sua vida, Ele poderá ressuscitar, independente da ferida, que você está, com ela hoje, independente da situação, de medo, de calamidade, que você está hoje, talvez, você está, igual a Ezequiel, você olha os seus olhos, pelo vale da sua vida, você só vê, ossos secos, só vê morte, só vê o caos, mas o Senhor, pergunta para Ezequiel, acaso pode reviver, esses ossos, Ezequiel, Senhor, Tu sabes, e o Senhor sabe, de todas as coisas, e o Senhor sabe, o que precisa ser ressuscitado, na sua vida hoje, e o Senhor tem visto, aquilo que você, precisa, eu quero, em nome de Jesus, aquele que ressuscitou, aquele que, não desprezou, nem a incredulidade, de Tomé, mas apareceu, para Tomé, tocar em suas feridas, ele, não foi ali, para afrontar Tomé, mas ele, ele entendeu, que Tomé, precisava, de tocar em suas feridas, porque havia, um propósito, nesse toque, toque nas feridas, de Jesus, pela fé, e tem a mesma esperança, que Tomé, teve quando tocou, Senhor, meu, e Deus, meu, eu quero orar, para que Deus, esteja restaurando, a sua vida, nessa tarde, e ressuscitando, para o Senhor, você, desse estado, de caos, e de calamidade, que você está, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Deus, nesta hora, Pai, eu sei que, o Senhor, não está preso, há tempo, esse programa, toda vez que ele, for visto, ele, criará vida, e criará forma, porque, é a tua palavra, que está sendo falada, e a tua palavra, é vida, e também, não está preso, a mim, não está preso, a ninguém, porque, a tua palavra, diz, que, fiel, é a palavra, e digna, de toda, a aceitação, ela não, que fiel, é a igreja, fiel, é o pastor, fiel, é o líder espiritual, eu sou fiel, ele diz, fiel, é a palavra, e é a palavra, do Senhor, que é fiel, que eu trago, nessa tarde, àqueles, que estão me vendo, e digo, ó Deus, ressuscita, ó Deus, queridos sonhos agora, ressuscita a esperança, a paz, ó Deus, a alegria, quebre esses laços de morte, essas angústias, que permeiam esse coração, pela incredulidade, ó Deus, faz-nos entender, o teu Espírito Santo, nos ajude, e faça-nos entender, o teu amor por nós, e aquilo que o Senhor, tem para nós, e faz-nos entender, que o Senhor, quer ressuscitar, as nossas vidas, a nossa alma, o nosso Espírito, para a tua glória, que o Senhor, esteja trazendo a esperança, aquele que está abatido, agora, que o Senhor, possa estar curando, o enfermo, físico, curando, ó Deus, das doenças terminais, esse que está no leito, do hospital, cura, Deus, cura aqueles, que estão doentes, nos presídios, ó Deus, doentes da alma, doentes, ó Deus querido, das emoções, cure também, a todos que se encontram, não presos em presídios, mas presos na incredulidade, os liberta, ó Deus, se for pela tua misericórdia, mostre as tuas feridas, para que eles toquem no Senhor, e creiam de todo o coração, assim como Tomé disse, Deus meu, e Deus meu, Pai querido, tome, ó Deus querido, essas vidas, diante do Senhor, e sede conosco, ó Pai, porque assim, nós te pedimos, e cremos, que o Senhor, está de pé, ressuscitado, dentre os mortos, e quer, estar ressuscitando, em nós, que o Senhor, quer levar, as nossas vidas, para morar contigo, eternamente, em nome de Jesus, amém, amém, agradeço, pela sua, por estar aqui, por você, me facultar, essa oportunidade, eu espero que você, tenha sido abençoado, e, se Deus assim, permitiu, nosso Deus, que ressuscitou, dentre os mortos, com a permissão dele, nós estaremos aqui, amanhã, às 16 horas, com o programa, Um Instante com Deus, e que, o Senhor, te abençoe, e te guarde, que o Senhor, faça resplandecer, o seu rosto, sobre ti, e tenha misericórdia, de ti, que o Senhor, sobre ti, levante o teu rosto, e te dê, a paz, ótimo final de tarde, para você, ótima noite, fica com Deus, e até, amanhã.